bem vindos ao meu canal pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês um aplicativo que vai permitir que você acenda o flash do seu smartphone é apenas agitando o aparelho é bem simples o aplicativo o link para download na descrição e também está disponível na play store esse é o nome do aplicativo shake flash e algo do tipo assim e vocês vão abrir o aplicativo ao abrir o aplicativo a interface é bem simples como vocês podem ver aqui embaixo tem dois botões aqui nesse botão no caso você vai acender o flash no caso está aceso direto e você pode desligar o flash aqui embaixo que está o segredo vocês vão clicar nesse botão aqui eu liguei aqui eu desliguei então ligando você apenas vai chacoalhar o seu aparelho vocês viram que ele vibrou acendeu sozinho vai chacoalhar novamente ele vai desativar o flash eu vou mostrar pra vocês agora filmando o aparelho bom pessoal é bem simples tanto que ela está ligada ou desligada vocês vão agitar ele vai acender o flash acendeu agitou mais uma vez apagou o flash e assim vai agitou acendeu agitou apagou é uma dica simples aí algo besta mas várias pessoas gostam espero que tenham gostado do vídeo aí se gostou já deixa seu like aí se inscreva no canal para não perder novos vídeos e até o próximo vídeo aí pessoal falou e aí